Ao longo da sua jornada, o Luffy já enfrentou diversos inimigos e venceu vários deles. Mas existiram inimigos que, naquele momento, o Luffy não conseguiu vencer e foi salvo pelo acaso. Nesse vídeo, nós vamos ver todas as vezes que o Luffy foi humilhado em One Piece. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala, galera! Meu nome é Lucas. Voltei com mais um vídeo de One Piece, dessa vez um vídeo motivado por outro vídeo onde eu falo que o Luffy sola diversos inimigos. Foi o vídeo anterior a esse e agora é a vez do Luffy ser humilhado. Nós vamos ver nesse vídeo aqui. Se você quiser assistir os outros vídeos relacionados a One Piece, é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Luffy vs Smoker Ainda no East Blue, mas precisamente na última ilha antes de entrar na Grand Line, Luffy e os Mugiwaters tiveram que enfrentar seu maior desafio. Caso não conseguissem passar por ele, não poderiam subir a Headline. Em Logital, uma cidade do começo e do fim, o Luffy enfrenta o Capitão da Marinha Smoker, o usuário da Logia da Fumaça. Um tipo de poder bem apelão que torna o seu usuário na personificação daquele elemento da natureza, ganhando um corpo intangível. Nesse momento ainda não existia o Haki. Então a única forma de lidar com ele era com Kairoseki, um elemento oposto a esse poder. Então Luffy e Sanji ficaram impotentes contra ele. Ainda mais porque ao mesmo tempo que a fumaça do Smoker era densa o suficiente para prender alguém, era imune a qualquer tipo de ataque físico lançado por Luffy e Sanji naquele momento. Com essa vantagem absurda, o Smoker simplesmente brincou com Luffy ao ponto de afundar sua cara no chão e sentar em cima dele. O Luffy só não foi capturado e preso aqui, porque o Dragon apareceu e impediu ele. Ao mesmo tempo que um Tornado joga todos os Mugiwaras em direção ao navio, e eles puderam finalmente escapar. Luffy vs Crocodile Para derrotar o Crocodile, Luffy teve que ser derrotado duas vezes antes. A primeira delas e mais humilhante foi em Rain Base, onde o Luffy enfrentou o Crocodile pela primeira vez e foi humilhado. Primeiro que todos os seus ataques eram fáceis de se esquivar, e quando acertavam, passavam direto pelo corpo do Shichibokai. Mas sua incessante tentativa de acertar o Crocodile de todas as formas deixou ele bem irritado. Então lança um corte de areia que fatia tudo em sua frente, além de criar a areia movediça para enterrar o Luffy. Quando o Luffy escapa, tem seu braço mumificado por um ataque do Crocodile que suga toda a água dele, mas deixa o Crocodile mais irritado quando engole todo o seu corpo. Então o Crocodile manda uma tempestade de areia em direção a Yuba. Com isso, o Luffy perde a cabeça e vai até ele para essa tempestade ser parada. Mas esse foi o seu maior erro. Aqui o Crocodile atravessa o seu torso com sua garra de ouro, então o Luffy é deixado para morrer enterrado na areia enquanto agoniza de dor. Essa aqui foi uma derrota humilhante, que o Luffy nem sequer conseguiu atingir o Crocodile com tudo. Luffy vs Al'Kij. Em Long Ring e Long Lent, Luffy e os outros encontram o almirante da marinha, Al'Kij. Inicialmente ele não tem intenção de atacar os piratas do Chapéu de Paller, já que não está em serviço, mas veio só confirmar a situação da Robin e reportar ao governo. Mas pensando um pouco melhor, ele decide que se todos morressem ali, seria melhor. Ele diz que por enquanto o governo não está levando esse bando a sério, mas vendo com seus próprios olhos, com o tempo esse mesmo bando pode se tornar uma ameaça séria. Ele começa a provocar a Robin até o ponto que ela perde a cabeça e ataca o almirante quebrando suas costelas. Mas como ele é uma Logia, nada disso tem efeito. Então ele inicia sua ofensiva atacando com uma espada de gelo, mas o Zoro o bloqueia. Sanji e Luffy aproveitam essa oportunidade para atacar. Mas todos os três acabam tendo partes do seu corpo congeladas pelo poder do almirante. Para completar, ele ainda congela a Robin por completo e quase mata ela quebrando seu corpo. O que faz o Luffy perceber a força do almirante e desafiar ele para um X1, mesmo sabendo que iria morrer por isso. O X1 mal começa e o Luffy já tem inúmeras partes do seu corpo congeladas. Mesmo assim, não desiste e continua atacando com tudo. Ele chuta o almirante para o alto e ataca com a tempestade de socos de borracha, mas só para ter seu corpo completamente congelado pelo Alquish. Em uma humilhação absurda, onde o Luffy já sabia que não poderia vencer, mas decidiu ir para o X1 porque após ele, o Alquish não poderia ir atrás do seu bando. Afinal, se ele fosse, ele era quem seria o vilão da história. O Alquish até pensa em destruir o corpo do Luffy congelado ali mesmo, só não faz isso porque deve muito ao garpe e o Luffy ajudou na derrota do Crocodile. Luffy vs Kizaru e Kuma Em Sabaody, aconteceu a maior tragédia do bando dos Chapéus de Palhas. Um momento onde diversos inimigos infinitamente poderosos apareceram e acabaram com o bando por inteiro. Por ter sacado a cara de um Tenryubito, o almirante Kizaru foi mandado para a ilha a fim de acabar com os Chapéus de Palhas. Eu até já resumi esse momento em outro vídeo onde os Mugiwaras se separam ou como foi essa separação. E se você quiser assistir esse vídeo, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Quando Sentomaru chega à ilha com um pacifista novinho, após os Mugiwaras terem usado todo o seu poder para derrotar um ou outro desses ciborgues, o Luffy ordena que o bando se separe para que eles possam se encontrar em três dias no Sanigo. Mas cada um desses subgrupos é interceptado por um inimigo. O pior deles foi o grupo do Zoro, que foi interceptado pelo almirante Kizaru em pessoa. Nessa situação, o Zoro morreria sem que o Luffy sequer pudesse fazer alguma coisa, já que nesse momento ele nem conseguia lidar com Sentomaru, que estava usando o Haki para ser efetivo contra ele. E como a gente viu na batalha contra o Alkij, o Luffy não teria nenhuma chance de vencer um almirante naquele momento, mesmo com sua evolução de poder até ali. Então ele iria ver todos os membros do bando morrerem na sua frente sem sequer poder tocar no almirante. Mas graças ao Relief, o Zoro pôde ser salvo e o bando poderia fugir enquanto ele segurava o almirante. Só que a situação piora mais uma vez, quando o Chichibokai Kuma em pessoa aparece diante dos Mugiwaras e começa a fazer cada um deles desaparecer sem deixar qualquer rastro. O Luffy vê cada um dos seus companheiros sumir sem conseguir proteger pelo menos um deles. Ele até tenta lutar contra o Chichibokai, mas todos os seus ataques são randonizados sem que o Kuma sequer se esforce. No final, só resta um Luffy desesperado frente a dois inimigos absurdos que ele nunca poderia vencer naquela situação, que acabaram com seu bando e seus companheiros. Para fechar, o Luffy também desaparece pelos poderes do Kuma, no dia que ficou conhecido como o dia que os Chapéu de Palhares foram completamente derrotados. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque senão você também vai ser humilhado como o Luffy está sendo nesse vídeo. E se você quiser ver outros vídeos, inclusive o que o Luffy humilha os seus inimigos, o link vai estar no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Luffy vs Magelo Depois de descobrir que seu irmão Ace tinha sido capturado e preso, o Luffy resolveu invadir Impel Down e salvar o seu irmão sozinho. Eu também já fiz um outro vídeo resumindo toda a invasão do Luffy a Impel Down até eles conseguirem fugir. O link vai estar no card aqui em cima para vocês. Quando ele finalmente chega no nível 4, o Inferno Escaldante, tem que enfrentar o maior desafio dessa prisão, o diretor Magellan e sua paramécia do veneno. O Bonkley até tenta convencer o Luffy a fugir sem lutar, já que ele não pode nem tocar no corpo de veneno do Magellan. Quando a batalha começa, o diretor já inicia a apelação, ao criar inúmeras hidras de veneno que perseguem o Luffy enquanto ele só pode correr. Quando o Luffy se distancia, o Magellan cospe uma bola de veneno, que ao atingir uma superfície explode, liberando uma grande quantidade de veneno, que faz o Luffy lacrimejar e espirrar sem parar. Como se não pudesse piorar, o Magellan ainda se move dentro do veneno em forma de hidra e vai até o Luffy, para então atacar pessoalmente com diversos golpes imbuídos com veneno capaz de desintegrar objetos, que o Luffy mal consegue se esquivar, mas tenta de todas as formas. Por pouco, o Luffy não cai num lago de sangue fervente, o que deixa o Magellan entediado. Sem muito esforço, ele consegue deixar o Luffy de joelhos impotente, mas quando o Luffy resolve sacrificar suas mãos para salvar o seu irmão, finalmente acerta um golpe no diretor, que deixa ele de joelhos. Mas ao fazer isso, o Luffy declarou seu fim. Com o veneno nas mãos, ele ainda foi exposto a uma quantidade imensurável de tipos de venenos, que bagunçaram todos os seus sentidos. Quando ele tentou atacar as hidras diretamente, ou quando foi cercado por veneno em forma de gás, seus olhos começaram a ficar embaçados, seus ouvidos já não ouviam mais nada além de zumbidos, e lentamente o veneno estava roubando tudo dele. Mesmo assim, o Luffy ainda mostrava uma força de vontade formidável, ao se debater e tentar lutar contra o diretor, mesmo resistindo à morte, para no final ser completamente derrotado, ao ter o seu corpo completamente coberto por veneno da Hidra do Magelo, o que também declarou sua morte. Já na fuga de Impel Down, o Luffy dá de cara com o Teach, e descobre que ele é o Barba Negra responsável pela captura do Ace. Em um acesso de raiva, o Luffy acerta um primeiro porradão nele, que deixa o gordão rolando no chão. Mas quando se recupera, atrai o Luffy até ele, retira os seus poderes de Akuma no Mi, e quase quebra o pescoço do Luffy no chão. O Luffy só não foi derrotado e humilhado completamente aqui, porque a batalha foi interrompida. Se não fosse, ele seria derrotado até mais fácil do que quando foi com o Ace, porque o Ace era muito mais forte que o Luffy. Luffy vs Mihawk Em sua corrida para impedir que o Ace fosse executado pela marinha, o Luffy enfrentou os inimigos mais fortes do mundo em um momento onde ele era só uma criança em meio aos adultos. Então tiveram vários inimigos que o Luffy enfrentou, mas acabou sendo derrotado. Um deles foi o Smoker que mais uma vez se põe diante do Luffy, e já chega acertando um porradão com seu Jit, que manda ele para longe. Mesmo estando mais forte, sem Haki o Luffy ainda não poderia vencer o Smoker. Seus ataques se tornam inúteis contra ele, então o Smoker simplesmente prende o Luffy no chão, com a ponta do seu Jit de Ikaroseki para vencer a batalha. Esse seria o fim do Luffy em mais uma derrota humilhante, mas graças a boa Hancock, ele foi salvo e pôde continuar a sua jornada. Um pouco mais à frente, quem se põe diante do Luffy é o Mihawk. O Luffy até tenta fugir, mas continua no raio de alcance dos seus ataques e acaba sendo atingido. Após isso, o Mihawk vai para cima dele com tudo, atacando incessantemente, enquanto o Luffy só consegue se esquivar. Ele só continua sua corrida, quando o Vista aparece e bloqueia os ataques do Shichibukai, mas também seria uma outra derrota humilhante. Eu também já resumi toda essa corrida do Luffy até encontrar o Ace ou até salvar o Ace, em um outro vídeo, que eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Ao seguir em frente, o Luffy se depara com os Três Almirantes. Quando tenta passar por eles, leva um picudão do Kizaru e volta por todo o caminho que percorreu. Após isso, tem o seu ombro perfurado por uma estaca de gelo do Alquidge, mas acaba sendo salvo pelo mar. Nessa guerra, o Luffy foi completamente humilhado na maioria das batalhas que enfrentou. Afinal, ele estava indo contra as maiores forças do mundo e foi humilhado por todas elas, por Shichibukai, por Capitão da Marinha e até por Almirante. Então Luffy não fez nada nessa batalha. Luffy vs Kaido Quando Kaido aparece pela primeira vez em um ano, é transformada em sua forma dragão. Ele está furioso com Lau e Luffy ao mesmo tempo que está a bebaço. Então Hawks direciona toda a sua ira para o castelo do Oden, declarando que os chapéus de palhas estavam lá. Com isso, Kaido lança um raio de fogo gigantesco que explode as ruínas do castelo em um instante, teoricamente matando todos os chapéus de palhas que estavam lá. Com isso, Luffy perde a cabeça e vai com tudo para cima do Kaido. Ele lança um elefante-gun gigantesco na cabeça do Yonkou e a batalha entre eles se inicia. Ele acerta inúmeros golpes no Yonkou até que ele cai e se destransforma. Quando levanta, o Luffy vem no Guia Force com outra chuva de golpes que o Kaido nem se preocupa em esquivar. Mas quando se levanta mais uma vez, é para lançar um Haimei Haki absurdo no Luffy. Uma clavada em uma velocidade tão absurda que o Luffy nem consegue se esquivar ou ter reação para se esquivar e toma o Unhit K.O. O Luffy foi derrotado em sua transformação mais forte em um único golpe ou com um único golpe do Yonkou. Além dessa, o Luffy também foi humilhado mais três vezes antes de vencer o Kaido. Mas nas outras vezes, ele conseguiu até lutar, mas acabou sendo derrotado no final. Diferente desse momento, onde o Luffy foi completamente humilhado. Com um ataque, o Kaido venceu. Mas agora chegou a seu ver de participar desse vídeo. Já comenta aqui outros momentos em que o Luffy também foi humilhado que eu não coloquei nesse vídeo. E se vocês quiserem assistir, os momentos onde o Luffy humilha os seus inimigos, o vídeo vai estar aparecendo aqui na tela final, com outros vídeos resumindo momentos de One Piece que eu acredito que vocês vão gostar para assistir. É só deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!